Eu não consigo 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 J Bem você que tu mudaste o nome dele no teu celular Sempre motivou mas nem sempre traz a viajar Pensando bem até pode estar Mas é em mim que tu viajas mas juraste amar E quando te ligo estás em sítio estranho Eu já até consigo perceber que ele dá o olhar De acordo com esse assunto fica estranha Não me engana com essa cara de piranha Eu tô cansado de viagens Meu passaporte já tá cheio Girl Eu tô cansado de viagens Meu passaporte já tá cheio Girl Só queria no teu dedo um anel Vestido branco e na cabeça um véu Sempre achei de uma Camila Pitanga Mas na verdade eu confundi com Bebel Apresentei-te a Matalip e eu leu E torto niga tu viraste um pideu A fé de Cristo you gon' pay for this shit A fé de Cristo you gon' pay for this shit Oh meu Me partiste pra Dedeu Enganaste efeito louco e eu corria quando vi o céu Mas bow down baby baby bow down Já fui um clown clown mas my baby right now Fica a saber não that you been around town Look what I found também baby that sounds Tá perto desse assunto fica estranha Não me engana com essa cara de piranha Porque agora eu descobri Eu tô cansado de viagens Meu passaporte já tá cheio Girl Eu tô cansado de viagens Meu passaporte já tá cheio Girl Eu tô cansado de viagens Baby não vai dar baby não não Tudo que eu faço é em vão não Tinhas um lugar no meu coração Agora esse teu lugar tem manutenção Sempre pensei que eu fosses diva mas nesse nível Te parece que um gajo nifa o bebê é um nipa Agora bebe um gajo diva pra que precisa Quem pagou tua matricula no nitivo Vi dizer que a gente colhe o que cultiva Talvez o que eu plantei é boi e você é chifra Na verdade isso dói beba acredita Mas agora descobri que és bandida Lidas com quem tem guita Pita de quem tem vitas Largas do quem tem dica Em pisa Ligas pra esses seus niggas Esquivas Quando a porta o bolso fundo Porque agora descobri Não vai dar Pra deixar de brincar Com o coração Novamente Não vai dar 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 Não vai dar